Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizado, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, primeiramente falando de uma nova colaboração com o Star Wars. Quer dizer, nova colaboração é muito forte esse termo, né? Eu diria que é a colaboração versão 5 aí do Star Wars, né? Já teve diversas vezes isso chegando no jogo. E vai acontecer no dia 3 de maio. Que, se eu não me engano, é o dia do Star Wars, tá ligado? Ou é dia 3 ou dia 4, mas enfim. Vai estar chegando no dia 3 e muitas pessoas estão na dúvida do que pode estar chegando. Então, olha só o que o Anzites comentou. O que esperar? Novo traje da Leia Rebelde, certo? Isso já é confirmado. E possível traje do Chewbacca, né? O Chewie. Porque o que acontece? A nova arma, Besta Laser Wookiee, ela vai estar chegando. Então, se essa arma, que é a do Chewie, vai chegar, É muito possível que a skin dele chegue também. Apesar de não ter sido vazada, não ter sido comentado, certo? Isso faz muito sentido. Então, se você gosta da Leia Rebelde, tá afim de comprar o Chewbacca também, Fica esperto, né? Que é praticamente confirmado. Retorno dos Sabres de Luz e Habilidades da Força. Isso já é meio padrão nessa época do ano, né? A época que geralmente faz um eventinho do Star Wars, aí quando tem o dia do Star Wars, que é nessa data. Música Cantina Band de John Williams no Festival. E conteúdo para o Battle Royale, Lego Fortnite e Festival. Então, vai ser, digamos que um eventinho chegando em todos os modos principais do jogo, beleza? Muitas pessoas estão também se perguntando se vai ter um mini-evento, assim como está tendo do Avatar. Porque o evento do Avatar termina exatamente ali no início de maio, certo? Realmente as datas até batem, mas eu não sei. Será que a Epic Games vai engatar um evento logo depois do outro? Eu acho pouco improvável. Eu acho que essa parceria com o Star Wars não vai ser do nível ali desse evento com o mini-pass de batalha, tá ligado? Mas enfim, vai ter algumas coisas sim chegando, como acabei de falar pra vocês, então já fique ligado nisso. E se você gosta muito do Saber e tudo mais, habilidade de força, vai estar podendo aproveitar novamente aí nessa época do ano. E já que eu toquei no assunto de parceria, eu também quero falar uma teoria que o Shania comentou aqui, que pode estar acontecendo aí uma collab com Fallout. Porque o que acontece? O Fallout 4, ele vai ter uma grande atualização no dia 25 de abril, já na semana que vem. E além disso, o jogo vai ser lançado na Epic Games Store. E a última vez que a empresa que desenvolveu o Fallout, né, colocou um grande jogo na Epic Games Store, a gente teve uma atualização, uma atualização não, né, uma colaboração com o Fortnite. O jogo em questão é o Elder Scrolls Online, né, teve relação sim com o Fortnite, teve aquela parceria que chegou a skin no jogo e tudo mais. Então agora o Fallout 4 vai estar chegando na Epic Games Store, e pode acontecer a mesma coisa, né, fazer parceria com o Fortnite e alguma coisa do Fallout estar chegando no jogo. Não é confirmado isso, tá, é apenas uma teoria mesmo, mas é uma data bem interessante, porque 25 de abril, como eu disse, já é na semana que vem. E o que acontece? É confirmado que semana que vem vamos ter uma atualização massiva. Geralmente na terça-feira, então, no caso, a atualização iria ser no dia 23, certo? Então se vai chegar uma parceria, talvez, né, a teoria de Fallout perto do dia 25, pode ser que sejam vazados somente coisas com relação a isso na atualização da semana que vem. E mesmo se for, como eu falei, pode ser só uma skin no jogo, né, um evento, sabe, assim como vai ter de Star Wars ali um eventinho e tudo mais, como tá tendo de Avatar, uma coisa um pouco mais simples, né, mas enfim, não é confirmado. Se acontecer, eu já avisei vocês por aqui no canal. E olha só, gurizada, eu também quero falar agora sobre o passe de batalha. O Janzitz comentou no domingo, né, a respeito de você estar atrasado, adiantado, e se liga só, que a temporada já está 48% concluída, restam 40 dias para terminar. Como eu disse, ele avisou no domingo, então agora já tá aí no 50%, né, da temporada, e restam um pouquinho menos dias, e para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 100, né, então realmente na metade. E pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 50 aí, pelo menos. Lembrando que isso é tirando, né, questões de eventos ali, muitas missões acumuladas da galera, né, tá rolando o evento do Avatar, que você pode ganhar bastante XP, sempre tem muitos eventos, principalmente na reta final, a Epic Games sempre coloca muita coisa com XP pra galera conseguir pegar todos os itens que deseja no passe, né, pegar o nível que deseja também. Enfim, né, só alertando vocês, é aquela coisa, né, por enquanto ainda tá tranquilo, quando chega ali faltando uma semana pra terminar, aí a galera começa a correr, né, pra pegar o nível que quer. E olha só, mano, outra coisa que eu também quero falar isso aqui, é com remoção de um possível item que poderia estar chegando, que é com relação aos pingentes de armas. Isso tinha sido vazado há muito tempo, eu acho que vocês vão lembrar, quem acompanha o canal há mais tempo, né, eu falei sobre isso diversas vezes, e eu comentei que ela tá chegando numa temporada, não chegou, podia chegar com o modo em primeira pessoa, não chegou, tudo bem que o modo em primeira pessoa também não chegou ainda, mas enfim, o Hypex comentou que nessa última atualização, tudo que tem relação com os pingentes de armas, né, os arquivos, foram removidos dos arquivos do jogo. Só que ele comentou que achou interessante, porque a Epic não removeu outras coisas que também não chegaram, como temas de ônibus, chapéus, coisas que eram pra chegar também em algum momento, né, tinha sido vazado, e até hoje não chegou. E aquela velha história, muitas vezes, quando a Epic remove algum item, algum arquivo, isso acaba sendo lançado logo em seguida. Mas eu não acho que vai ser o caso aqui, tá? Eu ainda acho que sim, isso pode estar chegando, porque quando a Epic remove, assim, os arquivos, não significa que o item nunca vai chegar, talvez chegue de fato, né, com o primeira pessoa, certo, que acabou sendo adiado, a gente não sabe agora realmente quando que isso vai estar chegando, porque faria muito mais sentido você ter um pingente na arma em primeira pessoa, é muito mais legal de você ver, tá ligado? Mas enfim, né, só comentando com vocês que isso foi removido dos arquivos, definitivamente, vamos ver se vai voltar em algum momento ou não. E pra finalizar, eu quero falar sobre a skin do God of War, né, o conjunto dele, que a gente sabe, foi vazado, que vai estar voltando, certo? E ainda tem muita gente me perguntando porque o item realmente não voltou até o momento desde esse vazamento. E o Licker Hypex tem uma teoria sobre isso. Ele comentou que o aniversário do God of War, de 2018, né, no caso, acontece no dia 20 de abril. Então o palpite dele é que essa pode ser a data que a Epic Games está aguardando, né, para colocar de volta aí o conjunto do Kratos, né? Mas tipo assim, mano, dia 20 de abril já é daqui 3 dias, certo? E cai no sábado. Então essa é uma data importante. Por quê? Além de ser o aniversário, né, do God of War 2018, também é uma data de final de semana. A gente sabe que o dia que a Epic Games geralmente coloca skins mais importantes que o pessoal vai comprar é a partir de quinta, sexta, sábado até domingo no máximo, tá ligado? Então realmente, dia 20, cai no sábado, é uma data bem interessante para o item estar voltando. Mas aí tem muita gente comentando, né, que, ah, tá no meio do evento do Avatar, não faz muito sentido. Só que tipo assim, o evento do Avatar dura 3 semanas, né? Não tem porquê deixar de lançar ou colocar de volta, no caso, a skin do Kratos ali só por conta disso. Então não sei, né? Tem uma galera que acha que isso é improvável acontecer, mas levantei essa teoria para vocês, né? Então fique esperto esse sábado, dia 20. Quem sabe a skin, né, pode estar aparecendo aí, né? Fique ligado na loja. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né? Saber com relação aí aos pingentes de armas que foi removido, aparecer com Star Wars, que vai estar acontecendo de novo, mais skins, mais itens chegando, né? Coisas bem interessantes aí para vocês. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau!